Apanhando agora estas várias comunicações neste conceito digital, lembro-me, recordo, o que disse o Dr. Gustavo Alves hoje de manhã. Os meios digitais ou laboratórios remotos devem ser vistos como preparação de uma saída de campo ou complemento da exploração de um tema em sala de aula. E portanto, Joana Rodrigues também referiu isto, e são fundamentais, mas não podem substituir as atividades no terreno ou as atividades práticas laboratoriais concretas em que se está com as mãos na massa, and zone, e portanto são preparações para saídas ou conclusões de assuntos explorados em sala de aula. Por último, a colega Rita Pontes, pegando num conceito que à partida era polémico, que é que cada homem é uma raça, isto, pelos vistos, é de Mia Couto, aborda a diversidade humana na sala de aula. É um termo raça alicerçado na cor da pele, gerador de preconceitos, e vai desmontar tudo isto de uma maneira muito elegante. Parece mal eu, sendo de biologia, estar a fazer tantos ideologias, ou um projeto de biologia, mas na realidade ela é abrangente. E vai falar da diversidade humana, portanto, no âmbito da biologia evolutiva, desmistificando, como eu disse, ideias erradas sobre o conceito de raça alicerçado na cor da pele, vai abordar as vias biosintéticas do pigmento à luz dos planos curriculares, vai mostrar a interação de genes e a sua expressão múltipla, para dar aqueles tons e cambiantes das diversas cores da pele humana, aborda os filóminos da regulação génica, e depois, numa escala evolutiva, mostra a influência do ambiente nas diferentes pigmentações, à medida que o homem e a raça humana foi conquistando os diversos continentes. E, portanto, temos aqui uma perspectiva da evolução do homem, e não é preciso recuar muitos milhares de anos, e, ao mesmo tempo, a história das migrações e a colonização, digamos assim, de todos os cantos do mundo. Fala ainda, e, portanto, nesse tema aborda ainda, que essa pigmentação é fundamental para conferir proteção à radiação ultravioleta. E, portanto, como eu disse, isto foi um painel diversificado, muito enriquecedor, repetindo as palavras da colega de falar há pouco, e, portanto, se tiverem a oportunidade, vejam os resumos e não esqueçam-se de registrar nos portais. Passamos, então, ao tema número 7, portanto, também, certamente, do vosso interesse, sobre recursos digitais e valorização da aula. E, para este tema, contamos com o José Matos, do Departamento Matemática do Instituto Superior de Engenharia, portanto, desta casa, para a qual agradeço os comentários. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que vou fazer uma comunicação muito mal disposta, e vou começar já por me zangar com o professor Silva Pinto. Só no fim é que agradeço. Porque o convite que nos fizeram, acho que é um presente envenenado, não é possível resumir, comentar, experiências tão ricas que assistimos, chegar aqui e dizer alguma coisa sobre isso, isso deixa, naturalmente, é quase uma traição à riqueza dos conteúdos que nos apresentaram hoje de manhã. A segunda razão, porque me vou zangar com o senhor, é que chamou a este encontro a evolução da tecnologia e o processo de ensino, e eu acho que lhe devia ter chamado a revolução da tecnologia, porque o que eu sinto é que nós estamos em plena revolução da tecnologia, e é isso o mais relevante do que se passou aqui nestes três dias. E depois deixava-lhe uma tarefa, já que me deu trabalho a mim, eu parece-me que nós começámos uma revolução aqui na segunda-feira, e por isso o senhor agora tem a obrigação de fazer do dia 14 de julho um feriado nacional. Deve ser fácil. Deve ser fácil com os políticos que temos atualmente, conseguir, seria o feriado da revolução da casa da ciência, e por isso passaríamos a ter mais um feriado. Eu, de facto, acho que nós estamos em plena revolução, e o que se mostrou mais aqui é que os participantes no encontro assumem a revolução, querem estar à frente dessa revolução, participam nela, e querem chegar ao fim do processo mais depressa do que a generalidade dos outros, fazendo um paralelismo com o que se passa atualmente, com outros períodos de revolução histórica. Eu só encontro uma revolução semelhante, que ocorreu há 500 anos com a invenção da imprensa mecânica. De facto, só a partir dessa altura é que os professores passaram a ter livros, não tinham, algumas bibliotecas tinham alguns livros, peças raríssimas, não era fácil, obviamente, atualizá-las, era muito difícil copiá-las, mas muito mais difícil seria refazer livros com novos conteúdos, e por isso o processo era muito lento. Essa nova tecnologia mecânica trouxe, de facto, muito mais instrumentos aos professores que refizeram a sua profissão. E é isso que estamos a fazer hoje em dia, por isso os professores que apresentaram comunicações que eu assisti hoje de manhã, fizeram exatamente isso, fizeram a mesma coisa. Estão a reinventar a profissão de professor, querem fazê-lo com rigor, que achei fantástico em tudo o que assisti, e querem fazê-lo com riqueza, de forma útil, e estar à frente da revolução e assistir a isso tudo. Não vou conseguir dizer quase nada sobre o que assisti, porque de facto é muito complexo para conseguir traduzir aqui, mas vou tentar citar uma outra coisa dos autores, que de facto sabem falar mais disto do que eu. Primeira comunicação que assistimos, com o título, Fatores Determinantes na Utilização Pedagógica de Recursos Educativos Digitais, Perspetivas de Professores e Peritos, foi apresentada por Cornélia Castro, que é professora de Físico-Química, e está a terminar um doutoramento na Universidade Católica. Está a terminar, suponho que termina, esta semana ainda defenda a tese de doutoramento. Por isso é um trabalho quase completo e para apresentar. E a preocupação dos autores é exatamente identificar o que é que leva os professores a selecionar os recursos que utilizam, quais são os fatores mais significativos, e se há diferença entre os professores do ensino superior, os professores do ensino não superior, os investigadores e alguns técnicos da área da educação. Uma conclusão importante que tiraram é que há dois dos fatores mais importantes, mais críticos na escolha, são comuns, e que é, e gostei muito da conclusão, a capacidade de uma aprendizagem ativa, colaborativa, motivadora e desafiante, e por outro lado a qualidade científica. E por isso nesse caso estamos na casa certa, a casa da ciência que exige que de facto todos os conteúdos que são disponibilizados tenham esse rigor científico. Eles concluíram que há alguma diferença de perspectiva entre professores, mas só há alguma diferença de perspectiva, e que eventualmente será necessário criar mais alguma cultura de que os autores são autores, ou podem ser autores dos seus próprios recursos, e por isso algumas das coisas que vimos a seguir na sessão até vieram ajudar isso. Ajudar os professores a fazer os seus próprios recursos digitais. podem-me calar à vontade quando estiver no tempo, porque eu tenho tendência a falar muito. A segunda comunicação, o digital e o género em contexto escolar. Olga Souza, da Escola Secundária José Falcão de Coimbra, observou, tinha essa ideia, observou com a experiência, que rapazes e raparigas, alguns nos níveis escolares com que ela trabalha, tem dificuldades diferentes e apetências diferentes para ferramentas, para tecnologias diferentes. Montou uma experiência para observar isso melhor, recolheu dados, concluiu que isso é verdade, parece-lhe, todos concordaremos com ela, que a educação e a sociedade, a forma como educamos rapazes e raparigas, têm efeitos sobre isso, o trabalho dela permite apontar alguns caminhos para ajudar rapazes e raparigas a ultrapassar as dificuldades diferentes que têm na utilização de algumas dessas tecnologias. A terceira comunicação, Crystal Grow on Drops, no Facebook, foi apresentada por Teresa Taço de Figueiredo, trabalhou com alunos, 12º ano, ela diz que foi só, o papel que ela se coloca no projeto é quase só de orientadora de trabalho, senti que é muito mais do que isso, mas ela de facto conseguiu colocar uma turma de 12º ano num trabalho ativo, completo, desde selecionar um tema de investigação, procuraram na internet especialistas sobre esse tema, contactaram um especialista do Instituto Superior Técnico pelo Facebook, organizaram uma reunião na escola deles com esse especialista, estabeleceram em conjunto um programa de investigação, pesquisaram artigos científicos, fizeram experiências, remontaram experiências, publicaram resultados, e no fim, eu destacava, dá algumas das conclusões, os alunos aprenderam, e entre outras coisas, trabalho colaborativo, etc., o respeito pelos direitos de autor, e o Mar também já falou nisso agora, o respeito pelos direitos de autor, das obras publicadas na internet, que às vezes tratamos com menos cuidado. entre os palavrões técnicos que encontram nos resumos que a Teresa Taço nos falou, modificadores de hábitos de cristais, porque eu não faço a mínima ideia o que é, mas as fotografias eram muito bonitas, mas eu achei o mais, o essencial, é que modificou os hábitos dos alunos, e isso, não sei se é mais ou menos importante modificar os hábitos dos cristais, mas pareceu-me relevante. A seguir, eu sou professor de matemática, e foi a seguir, entraram duas colegas de matemática, o jogo e a matemática, que eu eventualmente pensei que não ia aprender tanto, porque de facto já se fala disto há muitos anos, mas aprendi, foi divertidíssimo, as duas autoras apresentaram a comunicação, Cristina Ferreira e Edith Lourenço da Escola Pires de Lima, estiveram o tempo todo a jogar, nós também jogámos, montaram um jogo também para quem estava na sala, apelaram à necessidade de equilíbrio na introdução dos jogos na sala de aula, expuseram algumas vantagens e algumas desvantagens, e eu destaco como as vantagens ao nível dos conhecimentos, das atitudes, e o destaque é delas, acima de tudo, ao nível dos afetos, que lhes pareceu muito importante, e que é impulsionador das outras vantagens. A Cristina terminou a aula confessando-nos que usa matemática e jogos de matemática para se fazer de bruxa, e que até já deu aulas com o chapéu de bruxa, e por isso também desafio a verem o trabalho dela, para quem quiser fazer esse papel utilizando matemática. Por último, e há um tema que quase que fecha o ciclo, porque se relaciona com o primeiro, Paula Paiva, da Escola Secundária José Falcão de Coimbra, apresentou-nos uma comunicação sobre atividades práticas para o ensino e aprendizagem das ciências em e-learning, integrado num projeto que se chama Elevate. O objetivo do projeto é aumentar as competências em ciências de professores em cursos de alfabetização de adultos. Eu suponho que o que ela nos apresentou é muito mais ambicioso do que isto, mostra-nos muito mais do que isto. É um projeto que entrega escolas de ensino superior e de ensino não superior, de cinco países a nível europeu, incluindo Portugal, incluindo a Escola da Paula. Mostrou-nos um vídeo com uma experiência relacionada com o conceito de permeabilidade, mostrou-nos o rigor com que o vídeo está montado e a experiência, todo o rigor com que a experiência é montada, mas eu acho que nós, acima de tudo, aprendemos como desenvolver os nossos próprios recursos com rigor científico, não facilitando em nenhum ponto e por isso todos os professores aprendem, de facto, a montar os seus recursos e isto vem ao encontro também da primeira e da segunda comunicação que assistimos. Muito obrigado. Muito obrigada. Continuamos em casa, portanto, no Instituto Superior de Engenharia, nesta casa que nos acolheu estes dias e passava a palavra ao colega António Costa para partilhar connosco alguns comentários sobre novos softwares, novos ambientes, novos desafios. Muito obrigado. Relativamente ao tema, tenho a dizer que as apresentações enquadraram-se, abordaram desafios, mostraram ambientes e também foram ilustrados com a utilização de softwares, creio que todos livres e abertos, o que significa que qualquer um pode usar. Fazendo um apanhado geral das quatro apresentações, tenho a dizer que todas transpareceram níveis interessantes de inquietação, com, no fundo, o ensinar e o aprender. Também ficou evidente a motivação dos autores em fazer os trabalhos, muita energia, particularmente num ou noutro, e esta preocupação de não se deixar acomodar e tentar fazer melhor, fazer diferente, sobretudo numa vertente mais experimental. Apesar das limitações, há maneiras de experimentar que podem ser, ainda assim, postas em prática. E também, conforme já disse, uma utilização que me pareceu sensata, de software livre e aberto que pode ser utilizado nestas circunstâncias. E, portanto, das quatro apresentações, poderei dizer que três delas são boas práticas, que podem ser, eventualmente, adotadas por qualquer outro colega, ou ligeiramente transformadas, adaptadas, onde os objetivos e os alvos estão bem definidos, os processos também estão bem estabelecidos, e há evidências significativas que as aprendizagens serão reforçadas. passando mais em pormenor às apresentações. A primeira, que foi, cujas autoras foram os colegas Vitória Pinto e Dalina Santos, basicamente, era simular experiências de energia em Físico-Química A, com alunos de décimo ano, e, portanto, fizeram uma apresentação interessante, contextualizaram o porquê da utilização de simuladores para fazer experiências, de forma bastante interessante. Não se limitaram apenas a usar os computadores, mas a possibilidade de usar dispositivos móveis, smartphones, tablets, também podem ser utilizados pelos alunos, para além dos computadores que a escola possa fornecer, portanto, no fundo, encorajando a utilização do dispositivo pessoal, que desde que tenha capacidade computacional, pode ser usado. E, portanto, descreveram depois algumas atividades laboratoriais, que me pareceram bem estruturadas e que, eventualmente, terão conduzido a um reforço de aprendizagem e à criação de um ambiente em sala de aula bastante interessante, bastante motivador. Portanto, uma boa prática laboratorial que me parece que pode ser aplicada basicamente mudando o assunto, a prática mantém-se. Uma segunda apresentação, feita pela engenheira Clementina Teixeira, consistiu mais na apresentação de um projeto essencialmente pessoal de divulgação da química, sobretudo na área da cristalografia. A colega demonstrou uma energia fantástica, para uma pessoa que está reformada, eu espero ter a mesma energia quando lá chegar, e, portanto, nota-se a paixão pela química e, portanto, basicamente explicou como é que se pode misturar ciência com arte e tentar depois cativar os estudantes para temas científicos, neste caso, no domínio da química. E, portanto, muito interessante, muito à vontade, muito domínio dos materiais. Posso dizer que, basicamente, durante a sua apresentação, fiz um crash course em cristalografia, que, basicamente, não sabia quase nada e agora fiquei a saber umas coisas, embora essencialmente visuais. Portanto, foi uma apresentação interessante, de uma pessoa que me parece, realmente, que é uma divulgadora muito acima da média. A apresentação seguinte, foi feita pelo colega Luís Barata, e o tema era a avaliação positiva na sala de aula, um exemplo prático. Também me parece uma abordagem interessante. Basicamente, a sua preocupação foi promover a autonomia dos estudantes, dando estímulos positivos e negativos, e depois socorrer-se de uma ferramenta livre e aberta para registrar o fundo histórico desses estímulos e dessas avaliações que vão sendo feitas ao longo das aulas, e disponibilizar isso numa plataforma relativamente versátil, onde o próprio aluno ou os encarregados de educação podem consultar a informação e seguir o percurso do que se está a passar na sala de aula. Também me parece que realmente foi apresentada com consistência e denotou, realmente, a potencialidade deste tipo de ferramentas para, dando um feedback mais atempado aos estudantes, mantê-los mais interessados e mantê-los mais dentro de aprendizagens eficazes, e evitando, portanto, derivas negativas. O aspecto do feedback aqui parece-me bastante importante, porque muitas vezes as coisas são bem feitas, mas não há feedback suficiente e atempado e acaba por se perder muita coisa importante. Quanto à quinta apresentação, que se chamava CSI na sala de aula, CSI na sala de aula, Anzon ou Virtual Ends, foi apresentado pela colega Paula Castelhano, também, basicamente, uma boa prática bem explicada, utilizando, no fundo, esta eventual apetência dos jovens que vejam as séries tipo CSI na televisão, portanto, aproveitar esse interesse criado pelas séries de televisão para explicar conceitos da biotecnologia numa vertente, numa atividade experimental, com a utilização de kits comerciais, que, por aquilo que eu percebi, não são muito caros, e com esses kits é possível depois montar uma série de atividades virtuais na área da biotecnologia da genética e que, de certa maneira, sensibilizam os estudantes e os habituam a lidar com conceitos num ambiente mais prático e menos teórico. O resto das atividades também me parece consistente e, portanto, basicamente, trata-se novamente aqui de uma boa prática que pode ser adaptada a outras áreas, e que têm potencial para ser desenvolvida e generalizada. E, portanto, finalmente, achei que devia, eventualmente, temperar um bocado o positivismo das apresentações, porque isto também não é tudo perfeito, a vida também não é perfeita, a realidade é incerta, e numa fase final fiz alguns comentários tentando espicaçar os autores para que tenham em atenção que todas estas coisas têm que ser geridas com cuidado e que, às vezes, boas ideias dão maus resultados e, portanto, e eu creio que, apesar de tudo, consegui passar essa mensagem, portanto, as pessoas estão sensibilizadas para que estas coisas têm que ser bem feitas e serem bem geridas e é preciso estar permanentemente atento e isso é muito importante. E, com isto, concluo o meu resumo. Muito obrigado. Muito obrigado, aos quatro. Estamos ligeiramente em cima da agenda, com seis minutinhos de atraso, portanto, eu sugeria que passássemos à apresentação dos pósters, penso que é o momento próximo. Agradeço a todos a presença e pedi ao vosso aplauso para os colegas da mesa. Pronto, agora pedi às pessoas que fizessem um favor, que se deslocassem até à sala de eventos onde estão os pósters, com os respectivos construtores que se aproximem deles para poderem discuti-los com as pessoas e imediatamente a seguir teremos o coffee break da tarde. Depois voltávamos aqui à sala para a conferência plenária do professor Marcos Sérgio Nascimento. Ok? Muito obrigado. 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 Obrigado.